Música O Jornal da Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade e na tarde de sexta-feira aconteceu um acidente com vítima na avenida Laerte José Taralo Mendes com a avenida João Marquesan no bairro Distrito Industrial. A condutora da caminhonete transitava sentido Vila Pereira para o Distrito Industrial quando no cruzamento com a avenida João Marquesan parou na sinalização de pare mas após avançar não via motocicleta conduzida pela Francisca de 59 anos ocasionando um acidente. Confira as imagens e entrevistas na reportagem de Fábio Pereira. O Jornal da Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Mais um acidente entre carro e moto, mais uma vez um acidente de trânsito com vítima na cidade de Matão aconteceu aqui. Aqui é o começo da João Marquesan, pode mostrar aqui Luiz, esquina com a Laerte José Taralo Mendes. Acontece que a bis vinha pela João Marquesan, momento que acabou colidindo com a caminhonete que subia na Laerte José Taralo Mendes. A moça já foi resgatada pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e eu conversei com o soldado Fante que as primeiras impressões que ele teve acerca da vítima. Fante, aparentemente leve? Sim. Sem quebraduras? Aparentemente a fratura de punho esquerdo. Mas está bem orientado? Está. Está com Glasgow 15. Mais um acidente de trânsito em Matão, mais uma estatística entre carro e moto. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Francisca foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros, conduzida ao plano de socorro, onde foi constatado fratura no braço esquerdo permanecendo internada. Essas foram as últimas informações. Mirele Coutinho para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri